A forma correta de massagear é a seguinte, anotem aí, ó, isso tá no curso, hein, esse assunto e o assunto confiança, anotem, esse assunto que eu vou falar e o assunto confiança, tá no mesmo texto ali, tá no mesmo, tá tudo junto ali, ó, massagem nos pés, por que que dá certo quando faz a massagem nos pés e a pessoa fica bem? É assim, quando a gente apalpa um ponto no pé, vou pegar um ponto aleatório aqui, ó, um ponto aleatório, vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, peguei esse ponto, mas foi apertar aqui, doeu, quer dizer o quê? Que esse ponto tem um bloqueio de energia, ou seja, tem energia ali que tá bloqueada, ok, deu? Dói por quê? Porque tem energia bloqueada, você apertou aqui em cima, não doeu, e com a mesma intensidade você aperta aqui, dói, quer dizer que aqui a energia tá bloqueada, então você continua apertando, doendo, mas aí é o segredo, segredo, anotem isso, se você errar isso, você erra tudo, essa dor tem que ser uma dor tolerável do seu cliente, não é pra, não é pra ser aquela dor que o seu cliente fica puxando o pé da sua mão, não é pra ser aquela dor que ele fica, ai, 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 não pode fazer isso, não pode, tá? E anotem aí, vocês que são terapeutas, estão estudando, querem fazer os cursos, quando vocês começarem a atender, quando vocês começarem a atender, eu tenho certeza que vocês vão pegar clientes traumatizados, tenho certeza, por que vão? Porque eu no meu espaço terapêutico, toda semana aparece alguém que tá lá com trauma de reflexo terapeuta, um trauma, como assim? Porque foi num outro profissional, e o profissional apertou demais, ai a pessoa doía, mas doía, quanto mais doía, mas ela apertava, ou ela apertava, ai reclamava, não, mas ai ele explicava, ou ela explicava, olha, a dor é porque a gente achou um ponto de desequilíbrio, conforme a gente vai apertando, vai doendo, é assim mesmo, no meu modo de entender, não é assim mesmo, a dor é importante? É, precisa doer da pessoa ficar lá puxando o pé? Não, não, a reflexologia tem que ser agradável, você precisa conversar com o seu cliente, confesse com o seu cliente, olha, a dor é importante, mas fica tranquilo, que eu vou trabalhar na sua tolerância, dói? Ah, dói muito, Roberto, meu, atiro a mão, vamos começar de novo, vamos, dói, dói, posso apertar mais um pouquinho? Ó, isso aqui tá na aula, este assunto aqui tá na aula, tá no curso, posso apertar mais um pouquinho mais forte? Ah, pode, aí você vai calibrando, vai calibrando até você achar o nível aqui de apalpamento, de pressão, que o seu cliente, ele tolera, tolera de boa, né, pra tolerar, ai ai ai, pra tolerar de boa, isso é o suficiente, quando você faz isso, o seu cliente começa a confiar demais em você, demais, fala, poxa, acertei o lugar agora, agora acertei agora, aí ele, de repente, começa a falar, você não vai usar aquele ferrinho não, né, ferrinho, eu já sei que ferrinho que é, que ele vai falar, é o apalpador, Ah, Roberto, você vai usar esse inimigo? Calma, calma, cliente, aqui a gente faz diferente, né, vamos fazer a massagem, tá, é sempre na sua tolerância, dói? Dói, posso apertar mais um pouquinho? Pode, ah, tá legal, ah, sim, tá legal, então se mantém a pressão, de novo, ah, então ferrinho não é pra doer tanto assim, não, não é pra doer tanto assim com o apalpador, o apalpador é pra agilizar o nosso trabalho, agilizar o trabalho, olha, quanta área eu tô massageando aqui, ó, cada milímetro é um ponto, olha quanta área eu tô massageando aqui, ó, e tô com a minha mão descansada, lembra da pergunta da nossa colega? Como que eu cuido da minha mão? Assim, ó, ó, tô com a minha mão descansada, levinho, fazendo a massagem, e respeitando o cliente, legal? Esse é o segredo pra você conquistar o seu cliente, é um dos segredos, tem muita coisa envolvida, legal? Vou falar pra você que íngua, eu nunca trabalhei um cliente com íngua, íngua, tá? Se ela vem de infecção, é, o que que ocasionou, de onde vem? Infecção, é a íngua, é aquilo que tá aflorado, é infecção, de onde veio essa infecção, vamos afunilar o assunto, entendeu? Eu quero que vocês aprendam com o seu cliente, vai afunilando o assunto, vai afunilando, afunilando, aí você encontra um núcleo, você encontra onde tá gerando todo esse desconforto, toda essa íngua, encontrando o núcleo, você monta o protocolo, entendeu? Não é difícil, mas você precisa ter a habilidade de conversar com o seu cliente. Às vezes tem assuntos delicados, às vezes tem assuntos muito pessoais, então você precisa criar essa habilidade. E esses assuntos mais delicados, mais pessoais, eu acho interessante você ter com o seu cliente, ali depois, na segunda, na terceira sessão. Por quê? Lembra que eu falei do protocolo de fazer, aperta um pouquinho, vai conversando, pra você ir aumentando o seu nível de confiança, para que o seu cliente possa estar no nível de confiança alto com você, pra você, de repente, estimular ele numa conversa um pouco mais aguda, um assunto um pouco mais pessoal, que aí você, sabendo o que tá acontecendo, você traz a terapia pro pé. Você começa a identificar a pessoa através dos cinco elementos, tá? E aí você traz a massagem pro pé, e aí tudo fica muito mais fácil. Só que tem que aprender a conversar, né? De uma forma delicada, não seja invasivo, não seja invasiva. A informação que o cliente nos traz é pra criar o protocolo, pra criar o protocolo. É esse o objetivo. Eu sempre falo assim, a reflexologia, ela vai ajudar. Ela vai ajudar. O quanto vai ajudar? É muito de pessoa pra pessoa. O quanto? Qual é a idade dessa pessoa? Qual é a idade desse cliente? Ainda é lúcido um pouco? Não é nada lúcido? Enfim, são várias nuances, várias nuances. O importante é você começar. Comece. Faça de pouquinho, sabe? É um caso muito agudo. Faça só um pouquinho e observe o resultado. Observe se a pessoa, na semana, teve uma qualidade melhor. Se os cuidadores observam nele, nossa, teve um ganho fantástico essa semana. Coisinhas que ele não fazia, agora tá fazendo. Não se alimentava direito, agora tá se alimentando. Intestino não funcionava bem, agora o intestino começou a ficar regular. Sabe? São detalhes, são coisinhas. São pequenas conquistas. Só que essas conquistas é o cuidador que vai te passar. Se a pessoa tem um cuidador, se tá precisando de um cuidador, às vezes, 24 horas por dia. Então é com essas pessoas que vão te dar essas informações. E aí você vai, cada semana, fazendo um pouquinho mais, sabe? Conquistando de pouquinho. Esse pouquinho é gigantesco para a pessoa, para a pessoa que sente a esclerose. E esse pouquinho também é gigantesco para os seus cuidadores, pessoas que cuidam. Esse pouquinho é gigantesco para a família, né? Se é o pai de alguém, é o avô, é gigantesco para a família, vai se sentir melhor. Poxa, o avô, a avó, a esposa, a esposa, que tava muito avançado, o padre, parece que estabilizou, parece que até melhorou alguma coisinha. E esse melhorar uma coisinha é muito importante para a família. Das pessoas perguntarem por que tem mapa assim, por que tem mapa passado. Qual é o mapa certo, tá? Então, eu me volto nesta pergunta lá quando eu fiz o meu curso. E quando eu fiz o meu curso, a minha professora falou, olha, Roberto, eu sigo a reflexologia porque dá resultado, eu entendo essas disparidades, realmente existe, mas aí eu pensei assim, né? Aí eu, Roberto, pensei assim. Existem essas disparidades, né? Os mapas que não batem um com o outro. Então, eu preferi ficar com a reflexologia do que ficar com a dúvida. E aí, estudando, 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 poxa, esse mapa não faz muito sentido. Opa, esse mapa já faz mais sentido. Aí eu fui começando a seguir os mapas que fazem mais sentido pra mim, que são mais coerentes, tá? Então, eu, Roberto, eu adoto este mapa aqui, ó. Por isso que eu tenho ele, tenho ele na minha sala de atendimento. Eu tenho ele aqui, eu fiz uma miniatura dele pra ficar fácil, pra fazer aula pra vocês. Eu tenho ele pra venda, né? Quem quer comprar esse mapa, eu tenho pra venda. Então, ele é um mapa 100% certo? Eu acho que não. Mas é um mapa bem ilustrativo, bem decorado, mostra os pontos. Pra mim, ele é um mapa mais coerente. Mais coerente. É o 100% correto? Eu acho que, às vezes, não. Mas ele é o que me dá mais coerência, tá bom? Essa é a resposta que eu tenho pra você. Então, a gente tá falando aí, quando a gente toca, anotem aí, a gente que trabalha com o corpo do outro, com o corpo do cliente, no caso, a parte do corpo que ele trabalha são os pés, e eu trabalho até a parte da panturrilha, eu tô trabalhando o corpo da pessoa. E quando a gente trabalha o corpo da pessoa, é uma resposta até pra quem já faz, quem faz massagem corporal também, por certo, já sentiu isso. Existe a troca de energia, troca, troca, a troca da minha energia com a energia do cliente. Existe uma troca, tá? Existe uma troca. E essa troca pode ocasionar várias coisas. Ó, esse é um assunto lá pro terceiro módulo que a gente vai fazer. Mas esse assunto, eu tenho ele, um pouco dele no fim do nosso curso. Do curso das dores físicas. Que é você também aprender a se blindar. Você precisa aprender a se blindar energeticamente pra não afetar o seu cliente com a sua energia. e nem você será afetado pela energia dele ou dela. Isso é muito sério, tá? Não tem energia, tem cliente que a gente faz a massagem, de repente você se sente super bem. No caso, eu, né, eu como eu me cuido, eu uso os meus conhecimentos, eu não me envolvo com a energia aspas, com a energia negativa do cliente. E eu não me envolvo. Eu não deixo ela me pegar, tá? Não deixo ela me pegar, porque eu sei como fazer. Eu sei como proteger. Só que tem cliente, tem terapeutas mais novos, que não dominam essa questão, não tem conhecimento sobre isso, que após fazer a massagem numa pessoa, num cliente, se sente mal, se sente exaurido, se sente com a energia lá embaixo. Isso por que acontece? Porque o cliente acabou sugando a sua energia. Isso é muito sério. Isso é sério demais. O cliente foi lá, o cliente saiu super bem, e ele chegou lá, murcho. Aí o cliente saiu de lá do seu espaço terapêutico, todo contente, todo alegre, todo feliz. O cliente vai embora e você se sente murcho, acabado. Vou perguntar pra vocês aí, quem já se sentiu assim, tá? Eu tenho certeza que alguém vai digitar aí que já se sentiu assim. Por quê? Porque o seu cliente, não de caso pensado, não é de caso pensado, é que é uma coisa natural. Ouve, ouve, o corpo dele está necessitando energia. Você tocou nele, tocou nela, opa, encontrou energia, o que ele vai fazer? Ele vai se alimentar. Chegou comida, tô com fome. Você chegou com comida, o corpo dele vai sugar a sua energia. Isso é sério, hein? Isso é sério. E aí você fica sem energia. Por quê? Porque você, digo você e vocês, que estão querendo saber, você não soube se proteger. E a questão do suar tem de encontro com isso. Começa um suador, tal, daqui a pouco o cliente tá, você terapeuta, tá pra baixo. Então se cuida. Então no nosso curso, lá no final do curso das dores físicas, tem dois exercícios que a gente ensina como você fazer uma proteção, pra você se blindar energeticamente. Tá bem? Reiki, reiki é sempre, 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 100% dos casos, reiki é ótimo. Reiki, Roberto, o que é reiki? Reiki é energia pela imposição de mãos, né? Eu sou mestre em reiki também, Além de ser reflexo-terapeuta, tem vários outros cursos, e o reiki é um dos meus cursos que eu tenho. Por sinal, o reiki é o primeiro curso meu nessa área de trabalho com as pessoas. Então a gente flexiona as mãos, tem que ter o curso, tem que ter iniciação, tem vários módulos e tal, e a gente faz um flexar das mãos e direciona a mão em direção da pessoa, do objeto, do bichinho, do animal, que a gente quer que melhore. Tá bem? Dá um resultado fantástico. Quem não conhece o reiki, procure em suas cidades aí, ou nas proximidades, no curso de reiki, que vai ajudar muito no seu trabalho. Tá bem? Bruxismo, no meu modo de entender, é pessoa que está extremamente estressada, extremamente, sabe? Extremamente contrariada também, sabe? Tem muita questão emocional envolvida no bruxismo. Então, de novo, de novo, presta atenção, vocês todos e todas, bruxismo, desenhe um iceberg, tá? Desenhe um iceberg e coloque o bruxismo na ponta do iceberg. Na ponta, é aquilo que você enxerga do iceberg, é o bruxismo. O que é o iceberg? O iceberg é um barca de um bloco de gelo. Então, aquilo que está por baixo é o que causa o bruxismo. O bruxismo é o efeito. Ah, fica assim com os dentes, isso aí é o efeito. Tem que trabalhar a causa. A causa, o que que é? A parte emocional. Quase 100% dos casos. E aí, você vai fazer o estudo, os encolhimentos, identificar o que está de mais, o que está de menos e aplicar o protocolo, tá? E como eu já falei algumas vezes, repito aqui de novo, o sobrenatural não existe, tá? Esse é um assunto para o terceiro módulo também. Sobrenatural não existe. Por que que não existe? Porque tudo que acontece nesse mundo que a gente vive é natural. É da natureza, da natureza do nosso planeta. Tudo que acontece aqui é da natureza do nosso planeta. O sobrenatural, ele não existe, não existe. Se é sobrenatural, ele não é natural. E tudo que está aqui é natural. Entendeu? Fácil de entender, né? Então, o sobrenatural não existe. Então, esse negócio da diarreia é natural? É natural. Ficar bocejando, é natural? É natural. Passar mal é natural? É natural. Por quê? Porque se o cliente foi lá todo assim, murchinho, e você estava bem, toda animada, respirando seu cliente chegar. Se o cliente chegou todo murchinho, toda murchinha, toda... Faz essa analogia da fome, sabe? O cliente chegou com fome e você tinha comida. O que era a comida? Era a sua energia. Ele pegou e pegou a sua energia. Conclusão? Você vai ficar... Vai dar um desarranjo intestinal, vai bocejar, vai dar dor de cabeça, você vai ficar cansado, vai ficar cansada, tá? Em outras palavras, anotem aí, anotem aí. Vou falar uma vez só, Anotem aí. Isso se chama vampirismo, tá? Vampirismo, tá vampirizando, tá chupando. Lembra o vampiro dos filmes, dos desenhos? Fica chupando sangue, ou seja, tá chupando, tá sugando. Isso a gente chama de vampirismo. Vou pedir pra vocês fazerem assim, tá? Fazerem assim, tá? Sinta a sua mão esquentar, tá bom? Passam assim, sinta a energia, tá? Sinta uma bola aqui dentro. Nossa, olha, parece que tem uma bola aqui dentro, ó. Minha bola já tá formada. Tô sentindo meu campo energético aqui, ó, tá? Vou fazer de novo, tá? Façam assim, tá? Façam assim, sinta o campo energético aqui, ó. Sentiu o campo energético? Pense no seu órgão, você, Jusinei, e todos vocês aí, um órgão seu que tá precisando receber uma energia. Coloque a mão, tá? Coloque a mão no órgão seu que tá precisando de energia. Coloque agora mesmo, coloque, tá? Coloque a mão lá, tá? Coloque a mão e pense no órgão, sabe? Visualize o órgão, sabe? Visualize. Se é o pulmão, enxergue o seu pulmão. Se é o fígado, enxergue a formação do fígado. Se é o rim, se é a bexiga, se é o útero, enxergue ele. Se é o coração, se é a cabeça, enxergue. Mentalize esse órgão, tá? Mentaliza. Você tá com a mão nele agora, tá? A sua mão tá entrando, tá penetrando através da sua mão, energia neste órgão. Essa energia tem cor, essa energia tem luz, tá? Vai pensando e vai imantando, vai envolvendo essa energia, ela tá abraçando esse órgão seu. Tá abraçando, tá energizando esse órgão, potencializando ele. Pode ter várias cores, pode ser uma luz branca só. E assim você vai, vai energizando, energizando. E agora com essa energia colocada nesse órgão, você vai olhar, você vai olhar pro seu órgão, tá? Olhe pro seu órgão, se você tiver esse olho fechado, olhe pra ele e peça desculpa pra ele. Pra desculpa, por tudo que eu já causei. E da agora pra frente, desse instante pra frente, eu vou cuidar melhor de você. Por tudo que eu já causei em você, agora, de agora em diante, eu vou cuidar melhor de você. Vou pedir que você tenha paciência comigo, pra eu poder cuidar melhor de você. e eu vou cuidar melhor de você.